Na contramão dos bons números apresentados pela Segurança Pública de Goiás nos últimos anos, um dado assusta. Enquanto o número de homicídios cai no Estado, outro crime cresce. O assassinato de mulheres em violência doméstica ou pelo fato de serem mulheres. É o feminicídio, tipificado na lei penal brasileira desde 2015. É o tipo de crime violento que mais cresce no Estado. Para se ter uma ideia, entre 2018 e 2021, houve um aumento de 50% neste tipo de ocorrência. Em 2019, foram 41 assassinatos. Em 2020, 43. Em 2021, 53. Goiás ocupa o nono lugar neste triste ranking. E parece que a coisa só piora. Na última segunda-feira, a jovem Evelyn Cristina de Araújo, de apenas 18 anos, foi brutalmente morta pelo então namorado. Yuri Borges Rodrigues, de 19 anos. O crime aconteceu na cidade de Ouvidor, a 276 quilômetros de Goiânia. Ela namorava o rapaz desde a adolescência. Uma relação marcada por ciúmes e brigas. Eles não davam certo. Aí largava, voltava. E eu falava, Evelyn, uma hora esse menino vai te matar. E ela não acreditava. E eu falava assim, minha filha, vamos sair fora. A mãe não aprovava a relação. Ela sabia que o rapaz era problemático. Mas a filha insistia no rapaz. Ela não me obedecia, ela não obedecia a ninguém. Porque muita gente, as amigas dela, que gostam dela, as amigas dela, tudo deu conselho pra ela, pra tirar ela desse menino. E parece que era mais forte do que ela. A amiga, que estava com ela no momento do crime e também foi agredida, conta que Yuri tratava Evelyn como um objeto. Não assumia relacionamento sério, mas achava que era dono da moça. O Yuri nunca quis nada sério com a Evelyn. O Yuri não queria namorar com a Evelyn. O Yuri queria apenas a Evelyn pra sexo. Evelyn flagrou o assassino com outras garotas. A gente chegou e pegou ele no pulo, na esquina, com uma garota. E aí, então, depois disso, ela mostrou pra ele que ela viu. Ela abriu a porta do carro, mostrou pra ele que ela viu. E aí ele pegou a bicicleta e foi embora, largou a menina. Depois disso, ele começa a planejar o crime. Ele meteu o pé na minha porta, quebrou a porta todinha. Eu fiz só assim por causa do vidro. Eu tô cheia de estilhaço. E aí ele quebrou a porta e veio pra cima com a faca. Uma faca enorme. E eu falei, você tá louco, Yuri. Para com isso. Não tem homem aqui dentro. A gente tá sozinha. A gente tá indo. Me sai da minha casa. Vai embora agora. E aí eu empurrava ele. E ele me empurrava. Eu não sei se foi nesse momento que ele cortou minha mão. Eu não lembro, porque eu nem lembro quando eu fui cortada. E aí eu empurrando ele, ele me empurrando. E ele foi me empurrando até chegar onde ela tava. E só a matou quando achou o melhor momento. Ela não teve reação, ela não pediu pra ele parar, ela não pediu ajuda. Ela só tentava esconder no meu corpo. E ele esfaqueava ela por trás de mim, enfiava pela lateral. Eu não sei como ele não me esfaqueou inteira, porque ele poderia ter esfaqueado eu e ela inteira. E eu só pensava em salvar ela e ele não agredir meu filho. A equipe da PM que prendeu Yuri o encontrou escondido dentro de um guarda-roupas na casa de um tio. Ele não reagiu. Uma das facas usadas no crime foi achada num matagal. A outra estava com ele no esconderijo. O rapaz confessou o crime. A família destruída quer justiça. Que não salte ele nunca. Ele não deve sair nunca. Porque se ele sair, esse menino, ele vai fazer mais crime. Ele vai matar mais gente, porque ele vai envolver com menina. Porque ele é doido. Porque uma pessoa assim.